Foi preso um dos homens que participaram... Aquele caso da padaria. A reportagem tá pronta, tá? Vou te mostrar. Esse homem é um dos assaltantes que participou desse crime na padaria. Teve uma perseguição policial. Na perseguição policial, a viatura bate num poste e atinge mãe e filho. A criança morre. A mãe foi levada pro hospital em estado grave. A polícia conseguiu descobrir quem é esse homem. Encontraram uma arma, uma réplica de uma arma na casa dele. Parte do material roubado. Tem reportagem pra você do caso. A polícia conseguiu prender Jean Xavier Pereira, de 24 anos. Com ele, foram encontrados parte dos objetos roubados e uma réplica de fuzil. Na casa dele também foi encontrado a roupa que ele usava no dia que ele cometeu o roubo. Então, uma blusa, o boné, foi tudo conduzido ao 69DP, onde o corrente tá sendo apresentado. Segundo a PM, é Jean quem aparece nessas imagens segurando um televisor. Toda a ação durou cinco minutos. Jean e mais três comparsas armados roubaram clientes e o caixa de uma padaria. Em seguida, o grupo aparece fugindo em um carro branco, que é seguido pela PM. O veículo usado pelos assaltantes também foi apreendido. É este aqui, que inclusive está com o farol quebrado e também com o para-choque amassado. Ele pertence a um homem que tem o costume de emprestar e até alugar o carro para moradores de uma comunidade aqui na Zona Leste de São Paulo. Ele foi trazido aqui pra delegacia, mas a princípio não foi reconhecido como participante da ação criminosa. A perseguição a este carro no último sábado terminou em tragédia. Em depoimento, os policiais militares que participaram da ação contaram que a viatura perdeu o controle da direção quando passou em alta velocidade por esta valeta. O carro seguiu por 50 metros desgovernado. Repare nas marcas do freio no asfalto. No fim da rua, o veículo bateu de frente no poste. Tayane do Santo Silva, de 25 anos, e o filho Leandro do Santo Silva, de apenas 5, passavam pelo local e foram atropelados. A criança morreu na hora e a mãe foi resgatada em estado grave. Os dois tinham acabado de sair da casa da bisavó de Leandro. Agora fiquei sozinha. Não sei o que vai ser da minha vida. A saudade que eu vou sentir. Na delegacia, Jean confessou que participou do roubo, mas que não foi o carro que ele estava que atropelou mãe e filho. A polícia investiga quem foi o responsável pelo atropelamento das vítimas. Os familiares questionam a versão dos PMs. Uma pessoa passa em uma valeta daquela, desacorda e depois freia, depois dessa distância aqui. Acorda assim, por mágica. Perda de um anjinho. De um anjinho. Olha, gente, nada justifica a morte dessa criança. A mãe foi levada para o hospital, a criança morreu. Era uma ação policial. Claro que eu tenho que ser muito coerente nessa história. Eu não posso deixar de se sensibilizar com o sofrimento desta família. Mas eu também não posso ser injusto em condenar os policiais. Eu tenho certeza que eles não fizeram isso porque eles queriam. Uma ocorrência policial, uma perseguição a bandidos. A viatura da polícia, se você for ver bem na imagem, o pneu careca, parece mais um sabonete, para você ter ideia. Os policiais não têm estrutura nenhuma. Tem viaturas arrebentadas, pneus carecas. O governo não troca, não dá estrutura. Aí tem que fazer uma perseguição policial. Infelizmente, uma perseguição que resultou na morte de uma criança. Meu Deus do céu, eu sou pai. Então eu não posso também deixar de me sensibilizar com esta família. Perder uma criança numa ocorrência, numa operação policial. Mesmo que os policiais não tenham tido intenção de cometer algo desse tipo. Mas é difícil para esta família. Olha só que dor desta mãe, desta família. E ao mesmo tempo nós temos também os policiais que estão sofrendo com essa história. Se eu pudesse mudar a lei desse país, eu mudaria. Qualquer bandido que fugir de polícia, perseguição policial, que acontecia durante o trajeto, ele seria responsabilizado diretamente. Porque a ação dele acabou gerando a reação. Se não tivesse ido roubar também, não teria esta perseguição policial. Não tirando culpa, colocando culpa nas pessoas. Não é isso. Só que acabou com a vida de uma criança, de uma família inteira, gente. Olha que história. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.